Ao todo, foram 309 unidades habitacionais interditadas no período de chuva até o mês de fevereiro deste ano em Juiz de Fora. Segundo a Defesa Civil, grande parte foi de forma preventiva, em imóveis que estavam em locais considerados como áreas de risco. Nós estamos com a ideia de fazer reavaliação em alguns imóveis que foram interditados justamente pelo período chuvoso vigente, eles estavam em situação de risco, algum indício de movimentação de encosta próximos a eles. Então agora a gente vai fazer algumas reavaliações e possivelmente liberar alguns imóveis. Segundo a Defesa Civil, as áreas mais afetadas são a região leste e sul da cidade. O motivo seria a topografia. As regiões são caracterizadas pelas áreas de encosta e pelas construções nesses locais. E a maioria é na zona leste da cidade, que foi mais afetada pela chuva. E isso se dá devido ao número de áreas de risco que a gente tem na zona leste, principalmente o bairro Linhares, Três Moinhos, Santa Rita. E devido ao relevo, ações antrópicas também, muitas vezes as construções não têm o devido direcionamento de água. E isso causa muitos transtornos, muitas situações de risco para a própria população. De acordo com o levantamento disponibilizado no Portal do Serviço Geológico do Brasil, Juiz de Fora tem 80 áreas de risco geológico divididas entre risco muito alto, com 21 registros, e risco alto, com 59 registros. A cidade ocupa o 13º lugar na lista de municípios do Brasil com mais riscos geológicos. Em Minas, Juiz de Fora aparece em terceiro lugar na lista. Segundo o Portal, são mais de 50 mil pessoas em risco. Os dados da Defesa Civil do município apontam que há 130 áreas de risco geológico na cidade e 27 de risco hidrológico. 113 famílias estão desalojadas em Juiz de Fora. Não há registro de desabrigados. Dessa 130, o site do CPRM traz as 80, que são R4 e R3, que são risco muito alto e risco alto de escorregamento de solo. A Josiane mora ao lado de uma igreja que foi condenada pela Defesa Civil. O imóvel fica no bairro Santa Rita e teve a estrutura comprometida depois que uma cratera se abriu na rua em janeiro deste ano. Atualmente, a Prefeitura realiza obras no local. Desde que o problema aconteceu, a moradora conta que a casa dela apresenta rachaduras no chão e nas paredes. A casa não chegou a ser interditada, mas ela teme os riscos. A princípio, a casa não está correndo risco. Porém, devido à obra, está com muita rachadura no chão, na extensão do meu quintal todo. A parede da igreja está muito trincada do meu lado do quintal, porque a igreja faz divisa. O muro da minha casa é a igreja. Então, o que era uma grossura de um dedo, está virando dois dedos, três, e no chão. Então, assim, não tem problema, mas o problema está acontecendo. E a gente está pedindo também que a obra seja estendida até no final da rua, porque lá também tem um problema. Então, a Secretaria de Obras quer parar onde eles estão agora, no final, fazendo outro buraco, outra canalização. Só que a gente quer que seja estendida até o final, porque o problema está na rua também, está na mina. Tudo começa lá. Então, se eles não derem continuidade, finalizar, a gente vai ter um problema daqui a um ano, dois, daqui a um mês, pode ser que abra tudo de novo. Ainda de acordo com a Defesa Civil, os imóveis interditados são monitorados e devem passar por nova vistoria. Algumas áreas passam também por reavaliação para verificar esses riscos. Quando há intervenção, esse risco pode ser diminuído. Algumas previsões indicam lá por volta de 40 milímetros de chuva ainda, no mês de março. Porém, nada igual foi durante janeiro, fevereiro. A gente tenta falar com as pessoas para não construir nessas áreas de risco, já está mapeada pela Defesa Civil. E qualquer problema que tiver em edificação, em costas próximas, ligar no 99, chamar a Defesa Civil para uma avaliação de risco. Legenda Adriana Zanotto